Música Seja bem-vindos a mais um Pós-Creditos e a Maratona da Marvel continua agora com o que talvez é o filme mais importante que o estúdio já lançou afinal de contas, além de tudo o que ele significa ele também foi o único filme de super-herói na história do cinema até hoje a ser indicado ao melhor filme eu estou falando, é claro, de Pantera Negra o Kevin Feige fez com Pantera Negra a mesma coisa que ele fez com Homem-Aranha e no mesmo filme também que foi pegar dois personagens novos que ele ia introduzir no universo Marvel antes de você fazer o filme desses personagens colocar eles em um filme que já era garantia de sucesso que no caso era Capitão América Guerra Civil porque muita gente não conhecia o Pantera Negra então foi a oportunidade perfeita de apresentar ele e deu muito certo o Pantera Negra foi aclamadíssimo quando o Guerra Civil estreou todo mundo adorou o personagem todo mundo achou ele sensacional os poderes que ele tinha as habilidades, o uniforme era tudo muito empolgante o personagem era muito interessante e eis que veio em 2018 dirigido pelo Ryan Coogler Pantera Negra um filme que já me pegou de surpresa porque ele se passaria depois dos eventos do Guerra Civil ou seja, ele não seria exatamente uma história de origem de super-herói tradicional como foi por exemplo Doutor Estranho ou posteriormente a Capitã Marvel que eu vou falar aí daqui a alguns dias e assim, esse filme ele foi além das expectativas em absolutamente todos os sentidos por quê? primeiro porque o filme ele estava prometendo ser um sucesso mas um sucesso como todos os outros filmes de origem da Marvel e no fim das contas o filme acabou sendo uma das maiores bilheterias da história do cinema deu mais de um bilhão de dólares no mundo todo deu uma bilheteria acho que de mais de 700 milhões só nos Estados Unidos nos Estados Unidos o Pantera Negra virou um fenômeno cultural sem precedentes um negócio que ninguém esperava depois a gente estava esperando um filme legal um filme na média, dos filmes da Marvel um filme que fosse divertido, que fosse um blockbuster legal o que a gente ganhou foi um espetáculo inacreditável em absolutamente todos os sentidos e um filme que chamou tanta atenção que teve um impacto cultural tão grande que terminou no Oscar desse ano antes de focar nessa parte mais cultural da importância, do impacto, aquela coisa toda falando do filme em si o filme em si, independente do impacto social e cultural que ele teve e do quanto ele fez a diferença para milhares de pessoas ao redor do mundo o filme em si é excelente ele é muito melhor, ele é muito acima da média do que a maioria dos filmes da Marvel foi até então você sente em cada frame desse filme que o Ryan Coogler foi contratado para dirigir esse filme e ele falou eu não vou desperdiçar essa chance principalmente porque como eu disse no vídeo anterior do Thor a Marvel deu um espaço maior para os diretores poderem trabalhar nessa fase 3 você realmente vê que a intenção ali que tinha uma ambição, que tinha uma vontade de fazer um filme diferente de tudo de fazer um filme que soasse mais grandioso que soasse mais importante mais imponente em relação aos outros filmes solo de herói da Marvel estruturalmente o Pantera Negra é um filme muito interessante porque ele meio que inverte os valores ele não é um filme de origem tradicional o filme já começa com o Tchatchala que é interpretado pelo Chadwick Boseman sendo o Pantera Negra de fato é um filme que você passa depois dos eventos do Guerra Civil ele já é, o Pantera Negra já assumiu esse manto então esse filme inverte os valores o Pantera Negra já está estabelecido então esse é um filme de origem de certa forma do rei Tchatchala do filho tendo que lidar com as suas novas responsabilidades tendo que virar um homem de fato do príncipe tendo que virar um rei do Tchatchala encontrando o seu lugar no mundo então o filme já é muito interessante a partir daí porque todos os filmes de herói de certa forma desenvolvem o alter ego do herói ao mesmo tempo que desenvolvem o herói mas o filme é muito mais sobre o personagem descobrindo o valor de ser um herói virando um herói do que o personagem se autodescobrindo por assim dizer e o Pantera Negra ele é sobre isso então é um filme muito interessante estruturalmente já a partir daí o roteiro que é escrito pelo Ryan Coogler e pelo Joe Robert Cole ele é muito eficiente em trabalhar o personagem dessa maneira e principalmente porque ele também coloca e isso é o maior mérito do filme isso que fez mais a diferença no filme porque vendo o Pantera Negra parece muito óbvio que o filme ia abordar todas as questões que ele aborda mas eles podiam facilmente não lidar com nada disso e ao invés de se esquivar ou de não abordar isso ou de abordar isso mas tornar uma questão um pouco menor meio sem importância no filme assim porque é um blockbuster, porque tem que ser divertido e aquela coisa toda coisa nenhuma, não ele pega toda a discussão político-social toda a questão racial, toda a desigualdade toda essa discussão que tem se tornado cada vez mais necessária cada vez mais frequente não só na política, mas no entretenimento também e coloca tudo isso como ponto central do filme então sim, você tem sequências de ação você tem toda uma história ali de descoberta você tem uma história principal de certa forma a história do personagem do Tchatchala é uma história que já é manjada mas toda a discussão que o filme traz principalmente com o seu antagonista entenda o quão importante é o fato de eu estar falando aqui antagonista e não vilão toda a discussão que ele traz com o seu antagonista torna ele um filme muito mais interessante em termos de roteiro, em termos de discussão do que qualquer outro filme que a Marvel já fez e por que o filme é tão bem sucedido em trazer essas questões a ponto de fazer o espectador ter que parar para refletir ter que parar para discutir sobre isso porque todas essas questões políticos-sociais todas essas questões de raça e desigualdade que o Ryan Kugler aborda em Pantera Negra são trazidas como antagonista do filme que é o Killmonger interpretado pelo Michael B. Jordan ele é um antagonista por quê? o que significa antagonista? é um personagem que tem ideias opostas a do protagonista mas nem sempre precisa ser mal o antagonista nem sempre precisa ser mal às vezes ele só tem uma opinião diferente do personagem que a gente está acompanhando do personagem principal que a gente está acompanhando e o Killmonger ele botou o povo para pensar ele é um dos melhores e mais sensacionais vilões que o MCU já teve eu falei que a partir do abutre parece que a Marvel descobriu como fazer vilões ela descobriu que vilões não precisam ser efetivamente vilões não precisam ser maus por serem maus eles podem ser antagonistas e o Killmonger aqui em Pantera Negra tem ideias que são completamente opostas ao T'Challa isso tudo pelo tempo que ele viveu fora de Wakanda porque Wakanda é esse universo utópico essa nação utópica africana que é extremamente rica onde todo mundo vive em harmonia todo mundo vive feliz não tem desigualdade enquanto aqui no mundo real as coisas são muito diferentes principalmente para os negros então ele chega em Wakanda com esse sentimento de revolta enquanto T'Challa ele tem as suas ideias ele tem as suas noções de querer unir a todos pacificamente mas ele viveu numa realidade muito diferente e o filme ele joga tudo isso na sua cara o personagem, o Killmonger ele fala tudo isso para o T'Challa no filme e isso deixa, cara não tem como não assistir Pantera Negra sem ficar balançado com o que está acontecendo ali porque o roteiro ele constrói o Killmonger de uma maneira maravilhosa o Michael B. Jordan interpreta esse personagem de uma maneira espetacular você acredita, ele é um personagem palpável ele é um personagem que soa real e isso é muito importante ainda que o personagem tenha atos muito violentos que estabelecem ele como vilão de certa maneira as ideias dele estão ali no filme o Ryan Cungler ele joga as ideias do Killmonger ali no filme joga as ideias do T'Challa também o final do filme, o final do Killmonger não é um final de vilão quando o filme termina você não sente que ele teve o que merece ele ganhou o que mereceu não, a cena final entre ele e o T'Challa é belíssima o diálogo entre os dois é incrível não é mocinho e vilão não é bem contra o mal, não são duas visões diferentes do mundo que são conflitantes entre si e que são apresentadas ao espectador para o espectador ter que refletir existe um lado certo, existe uma visão certa qual lado você defende mais o que é mais fácil já que você defende um lado você já pensou no outro você já pensou o que fez o outro lado pensar da forma como ele pensa então a riqueza da discussão que o Pantera Negra traz é algo maravilhoso e esse personagem, o Killmonger é um dos personagens mais ricos que a Marvel já teve isso enquanto herói ou vilão é um dos personagens mais ricos que a Marvel já teve e um dos melhores vilões ou antagonistas como vocês preferirem que o MCU já teve até hoje e já que eu falei de um dos grandes personagens do filme que é o Killmonger e de uma das grandes atuações que é o Michael B. Jordan a melhor atuação do filme inclusive que é o Michael B. Jordan vamos falar também dos outros personagens do filme porque outro grande mérito do Pantera Negra é o quão cativantes divertidos e memoráveis são os personagens do filme você sai do cinema isso é um dos poucos filmes da Marvel que isso acontece você sai do cinema sabendo sobre todos os personagens sabendo o nome de todo mundo lembrando de todo mundo comentando sobre cenas boas que todos os personagens tiveram o Michael B. Jordan como eu disse ele é o melhor em cena ele engole o filme toda vez que ele aparece mas o Chadwick Boseman não fica muito atrás como T'Challa ele está realmente muito bom no papel ele foi uma escolha acertadíssima para ser o personagem ele consegue transitar muito bem entre a seriedade que o personagem expressa durante a maior parte do filme e aquela serenidade aquela calma aquele jeito meio divertido que o personagem tem principalmente quando ele está com a família a Leticia Wright foi uma das grandes surpresas do filme e uma das grandes surpresas de 2018 interpretando ali a Shuri que é a irmã do Pantera Negra ela é divertidíssima algumas das melhores cenas do filme são com ela ela ganhou o BAFTA de atriz revelação de Rising Star estrela em ascensão esse ano e merecidamente porque ela é realmente muito boa muito carismática a Danai Gurira também foi uma grande surpresa não porque ela é nova porque ela já está há anos aí nessa série que ninguém aguenta mais The Walking Dead ela já está há alguns anos lá e aqui nesse filme ela tem a chance de brilhar numa produção verdadeiramente boa como a Okoye a grande general das Dora Milagy eu não vou ficar falando de um a um porque senão eu vou acabar me repetindo eu vou ficar só falando que todos os personagens são muito bons são muito bem construídos porque é realmente muito impressionante o que o Ryan Coogler consegue nesse filme como ele consegue dar espaço para todos os personagens brilharem não são poucos personagens o elenco do filme é imenso o elenco todo inclusive formado por atores negros diga-se de passagem tem só dois atores brancos no elenco principal do filme que é o Michael Sheen que interpreta o Michael Sheen não, Martin Sheen eu sempre confundo esses dois o Martin Sheen que interpreta o agente da SHIELD olha só ele eu não lembro o nome veja bem e o Andy Serkis que interpreta o Garra Sônica inclusive louco o Andy Serkis está com a coleira solta nesse filme inclusive acho que foi até algo proposital não só do ator mas também da direção do Ryan Coogler de fazer com que o Garra Sônica ele fosse um vilão mais tradicionalzão mais caricato mesmo enquanto que o Monger ele traz todas essas questões com ele ele tem essa questão de ser mais antagonista do que vilão mas quem brilha no filme é realmente o elenco ali de Wakanda não é à toa que ganhou o prêmio principal do SEG do Sindicato dos Atores de melhor elenco todo mundo ali tem uma química muito boa todo mundo está muito bem e é incrível é bonito de se ver realmente um elenco tão rico que tem uma química tão boa e formado majoritariamente por atores negros atores e atrizes negros fazendo um filme gigante mainstream uma mega produção assim que rendeu bilhões de dólares e depois de passar o vídeo inteiro falando que o vilão é diferente que as discussões são diferentes que o roteiro é bem estruturado que o filme ele vai além que ele encontra sua própria voz tem também as coisas que são padrão de qualquer filme de super herói que não podem faltar como por exemplo as sequências de ação do filme e também a falha do clímax que é quase um padrão muito filme de super herói e que infelizmente está presente aqui em Pantera Negra por mais méritos que o filme tenha por maiores que sejam eles ele não consegue escapar dessa falha no clímax mas antes de falar dela tem as sequências de ação do filme a sequência de perseguição na Coreia é um espetáculo absoluto do começo ao fim é impressionante toda ela desde a luta dentro do bar que é muito bem feita muito bem coreografada muito bem editada até essa sequência de ação essa sequência de perseguição que acontece ali do Pantera Negra na Kia e ao Koi contra o Garra Sônica é sensacional que ela não para um segundo a música é maravilhosa é uma daquelas sequências de ação que são tão bem feitas são tão bem dirigidas que quando ela acaba você fica até um pouco triste assim porque você queria continuar vendo você queria ver mais as lutas no geral que acontecem que são ali principalmente no ritual do Pantera Negra na luta pela coroa são todas muito boas são todas muito bem coreografadas mas aí tem a outra grande sequência de ação do filme porque o filme não tem muitas grandes sequências de ação tem essa na Coreia que é maravilhosa e tem a sequência de ação do clímax e aí a coisa se complica porque o grande ponto fraco do Pantera Negra é exatamente esse clímax tem os momentos isolados na grande batalha por Wakanda ali no final que são legais quando o filme foca em personagens específicos até que funciona mas no geral eu acho todo esse clímax muito genérico essa é a palavra ele é muito genérico perto de tudo que a gente viu no filme até esse momento quando a batalha começa aí é um momento que é só mais uma sequência de ação não é nada impressionante não é nada falado comum ok tem um negócio falado comum tem rinocerontos só que os rinocerontos são tão mal feitos que você não consegue nem achar legal isso inclusive isso é um dos calcanhares de Aquiles desse filme porque enquanto o filme é inacreditável em design de produção figurino maquiagem em todas essas questões mais práticas os efeitos visuais o CG do filme principalmente no clímax quando você tem criaturas que são criadas em CG e uma luta que acontece em todo o ambiente feito por computação é sofrível essa luta final essa luta entre o Pantera Negro e o Killmonger na hora que eles caem nos trilhos de Wakanda sério parece muito uma cutscene de videogame na verdade é um negócio que é assim é muito complicado porque o filme como um todo ele tem efeitos visuais é lógico mas ele passa essa sensação muito palpável o tempo todo tudo que a gente vê em tela é muito palpável é muito realista se não está ali parece que está ali mas na sua maioria é muito carregado pelo design de produção pelo figurino então são coisas que você sente que são reais então quando você vê um momento que é 100% criado em CG ele grita nos seus olhos e a batalha como um todo antes de chegar nessa luta final a batalha como um todo para mim soa muito genérica muito básica para um filme que passou o tempo todo ali fugindo do básico mas isso é um pecado pequeno do filme frente a tudo que eu falei as atuações os personagens são bem construídos o roteiro que é muito bem estruturado e que traz discussões muito importantes isso toda essa parte da sequência de ação e do clímax que é básico e dos efeitos visuais mas acaba sendo um pecado muito pequeno frente ao que o filme já tinha apresentado até aquele ponto mas como já ficou claro aqui o filme em si é excelente só que a grande ambição do Ryan Coogler como eu já disse era ir além era não fazer só mais um outro filme de super herói da Marvel Studios e aí foi o grande triunfo a grande vitória dele porque o filme já era excelente por si só mas a importância que o Ryan Coogler dá a relevância que ele dá pra cultura negra pra cultura africana o mergulho que ele faz nesse universo e o mergulho que ele faz o espectador dar nesse universo é o grande presente que o Pantera Negra dá pra gente porque se você parar pra analisar bem a história do cinema a África raramente é retratada de uma forma positiva no cinema é sempre um lugar ou de caos ou de pobreza ou de selvageria é sempre um negócio que deixou um estereótipo historicamente deixou um estereótipo muito negativo pra África no cinema no cinema e na televisão também e aí você tem Pantera Negra um filme que traz Wakanda essa cidade super tecnológica super desenvolvida que respira a cultura africana e mostra ali riquezas e tecnologia e um cenário futurista afrofuturista que muita gente falou na época que o filme saiu cara isso é uma quebra de paradigma é muito legal e é muito bonito você ver isso no cinema e nada nada em Wakanda foi feito gratuitamente não é à toa que o filme ganhou os Oscars de design de produção e de figurino porque tudo ali é feito pra funcionar dentro do universo fictício de Pantera Negra mas também fazendo todas as referências possíveis e imagináveis à cultura africana à cultura negra a Ruth Carter que foi a figurinista vencedora do Oscar pelo filme ela disse que a grande inspiração pros figurinos do filme foi muito dentro da ideia de uma África que está vivendo nos dias atuais sem nunca ter sido colonizada como seriam as roupas como seriam os figurinos os costumes os cabelos as maquiagens então a grande inspiração dela foi criar roupas com um aspecto futurista que remetessem ao passado de uma África que nunca foi colonizada e o design de produção também é belíssimo a forma como a cana é construída todo aquele universo é construído à nossa volta e o que é a trilha sonora desse filme se o design de produção e figurinos já são maravilhosos a trilha sonora se junta a todos esses elementos pra solidificar a grandiosidade do universo do Pantera Negra o Ludwig Grunzel ganhou o Oscar pela trilha pra mim uma das melhores trilhas do universo cinematográfico da Marvel se não a melhor tem uns temas que são de arrepiar e novamente tudo remetendo à cultura africana tudo levando a gente pra esse universo cara o tema de Wakanda quando esse tema toca no cinema é uma das coisas mais arrepiantes que eu já vi é um dos temas mais maravilhosos que a Marvel já fez essa trilha sonora inteira é incrível e é só mais uma coisa que ajuda a gente a ser levado pra esse universo do Pantera Negra e ser inundado dessa riqueza que é a cultura africana e a cultura negra como nenhum outro filme mainstream com a grandiosidade de Pantera Negra já fez antes no cinema e não bastasse isso você tem toda a questão de quem faz o filme e pra quem ele é feito porque o grande negócio que é muito discutido em Hollywood principalmente hoje em dia principalmente esse ano que a gente teve o Oscar e o resultado dele é toda a questão do papel do negro no cinema porque os atores negros eles são muito relegados a papéis específicos você tem ali filmes sobre uma personalidade negra filmes sobre escravidão e principalmente filmes que tratam de toda essa questão racial mas que tem personagens brancos como ponto central da narrativa e aí vem Pantera Negra com super-heróis reis rainhas espiãs guerreiras generais então já é outra quebra de paradigma não é só sobre o super-herói é sobre todos os personagens que estão ali naquela história a Shuri ela é uma cientista super inteligente a Okoye é uma general de um exército de mulheres negras então Pantera Negra enquanto filme tem falha sim mas é um filme importantíssimo cara e mereceu sim ser indicado ao melhor filme por tudo isso que ele significa pela importância que ele teve no cinema merecia ter ganhado mais do que Green Book ganhou inclusive não era o filme que mais merecia o Oscar o Pantera Negra mas merecia mais do que Green Book se era pra dar pra Green Book desce pra Pantera Negra que merecia mais então o filme em si já é excelente tem essas pequenas falhas ali no clímax tem um CG que é meio esquisito mas no geral é excelente tem personagens que são sensacionais e muito bem construídos tem um roteiro que é muito bem estruturado mas mais do que tudo isso Pantera Negra tem um mérito que ninguém tira dele que é o fato de ser um dos filmes mais culturalmente relevantes dos últimos tempos e o mais importante que a Marvel já fez por tudo isso Pantera Negra é um filme nota 9 e este foi mais um pós-créditos se inscreva aqui embaixo você que não é inscrito curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e eu vou ficando por aqui o vídeo de amanhã já sabem Vingadores Guerra Infinita até amanhã e falou Tchau Tchau